O Minuto Cultura de hoje é especial para as mamães e papais de plantão. Já ouviu falar no método de introdução alimentar BLW? Ele consiste em dar autonomia para o bebê comer alimentos sólidos sozinhos, pegando ele com as próprias mãos. Além de ajudar na interação com a comida, ele ajuda na coordenação motora. E aí, quer ficar por dentro e conhecer melhor o BLW? Entra no site da TV Cultura e nos segue aqui nas redes sociais.